Fala meus amigos, mais um vídeo aqui no canal Furança Rubro Negra, sextou né meus amigos, sextou, sextou, mas tem aí muitas informações, notícias, vou trazer detalhes aí de contratações para vocês, deixar vocês bem inteirados aí de tudo que acontece no Esporte Clube Vitória, agradeço muito você por estar aqui, agradeço a Deus por esse projeto estar dando certo, muito obrigado a todos vocês que fazem parte disso e continue nos ajudando, se você não é inscrito, se inscreva, se você não deixou o like, deixa o like, mostra o nosso projeto com seus amigos que torcem por Vitória, São Rubro Negros, para que eles também se inscrevam no canal, pois isso vai nos fortalecer e nos dar ânimo, meu amigo, para continuar aqui trazendo sempre o melhor conteúdo para você, torcedor do Leão. Se você puder e quiser, seja membro do canal, os membros são os patrocinadores oficiais e também tem esse espaço aqui no vídeo que você pode anunciar a sua empresa, o seu serviço, seja lá o que for, basta entrar em contato conosco, iremos te apresentar uma proposta comercial e quem sabe você estampe aqui a sua marca, beleza? É isso galera, um abraço para os membros, muito obrigado por vocês acreditarem e abraçarem esse projeto, sendo patrocinadores oficiais. Tem um botão aí, seja membro, só clicar, você vai saber realmente tudo do jeito que funciona. Vou trazer algumas informações antes de falar de reforços, de contratações, então vamos lá. Palmeiras e Vitória, meu amigo, são os clubes com melhores ataques da Série A e B, ambos marcaram 22 gols, Palmeiras na Série A, Vitória na Série B, em 12 jogos, então tem aí os melhores ataques do ano na Série B e na Série A, beleza? Outra coisa, Vitória que nunca conseguiu virar um jogo quando saiu perdendo, talvez seja esse aí um problema emocional, Vitória não consegue assimilar quando toma o primeiro gol nos jogos, beleza? Então, Vitória todas as vezes que saiu perdendo, no máximo empatou, mas não conseguiu virar nenhum dos jogos, claro que fazer o gol primeiro, sair na frente, é sempre muito importante, mas esse aí é um retrospecto ruim, porque imagina, se o Vitória sair perdendo nos jogos e não conseguir virar, tem que ter poder de reação, beleza? Fábio Mota trabalha para ampliar o Barradão, ou melhor, ampliar a capacidade do estádio e também ampliar, duplicar a Avenida Mário Sérgio. A Avenida Mário Sérgio, que vai até ali a entrada do Barradão, né? Mas ele quer ampliar até a porta do Manuel Barradas, até ali na frente, duplicar, porque em dia de grandes jogos, 15, 20 mil torcedores, já trava o trânsito ali, meu amigo, na Mário Sérgio, que não passa nada. Então, Fábio Mota trabalha aí com as autoridades para duplicar essa via, para quando tiver grandes jogos, o trânsito não ficar completamente congestionado, principalmente ali na entrada do estacionamento. E sobre a capacidade do Barradão, só para você entender, o Barradão hoje tem uma capacidade de 30.500, mas a Polícia Militar reduz esse número ainda em 5%, então vai para 29.575, que é o que pode ser comercializado hoje. Mas o Vitória tem um laudo do Corpo de Bombeiros atestando que a capacidade do Barradão é 35.500, e o Vitória trabalha com essa hipótese, já nos próximos jogos, ter essa capacidade reajustada, aumentada, beleza? Inclusive, Fábio Mota disse que iria fazer novamente as remarcações, as marcações de tinta ali nos assentos do Barradão. Então, marcar direitinho ali, numerar, na verdade, o Barradão, e mostrar isso também para as autoridades, para ver se libera para 35.500. Léo Gamalho, o Hélder Vicente e Dionísio treinaram separado, com o preparador físico. Railan ficou no DM e Zé Hugo apenas na academia, pois ainda não pode voltar a treinar por causa da cirurgia que fez no Denti. Beleza? Rapaz, sobre o lateral Vicente, eu tenho visto aí uma movimentação, eu só espero que o Vitória não renove o contrato com o Vicente, porque o jogador ficou mais no DM do que atuando, né? Então, eu espero estar errado, meu amigo, mas eu estou com a percepção que o Vitória está afim de renovar o contrato com esse lateral. Espero estar errado, espero que não. Não estou afirmando que vai, entenda. Estou afirmando que estou vendo aí uma movimentaçãozinha assim, e eu espero que realmente o Vitória não renove o contrato com ele, beleza? Outra coisa, meu amigo, agora vamos falar de contratação? Não. Folga, a Vitória está de folga, sábado e domingo. Só volta a treinar segunda-feira, já avisando o confronto da 13ª rodada contra o Guarani lá em Campinas. Agora sim, vamos falar de contratação, beleza? Pessoal, centroavante Edu, parece que as coisas esfriaram. Não andou como imaginávamos que iria andar, e parece que o Vitória já deu como descartada essa contratação. Claro que o futebol prega surpresas. Talvez isso tenha alguma mudança de rumos, mas de momento é isso. Tanto que o Vitória trabalha com outros nomes que trouxemos ontem com exclusividade para você aqui no canal, o nome de Gabriel Poveda. E eu quero lhe dizer, meu amigo, que todas as vezes que eu lhe falar de reforços, de contratação, que eu trouxer um nome à tona aqui para você, acredite, eu já busquei todas as confirmações possíveis. Quando chega para mim a informação de uma fonte segura, prontamente eu vou nas partes envolvidas. E tendo as confirmações, eu trago para você. Então, eu quero dizer para você que o Vitória não sondou o Gabriel Poveda. O Vitória apresentou proposta para Gabriel Poveda e a informação segura que eu estou lhe dizendo. Segura. Conversei com uma das partes envolvidas e, de fato, existe o negócio. O jogador vai acertar com o Vitória, Marcos? Vai fechar? Isso aí já é outros 500. Inclusive, o atleta tem proposta de outros clubes do Brasil. Mas o Vitória tem uma carta na manga, que é o treinador Leocondé, que foi treinador de Poveda no Sampaio Corrêa no ano passado. E a proposta do Vitória é uma proposta muito boa. Então, se eu puder cravar algo para você, Marcos, o que você diria? O seu feeling aí, o que você acha? Eu acho que o Vitória vai acertar com o Poveda. Eu acho. Mas isso aí é opinião minha, beleza? Pelo que eu soube de detalhes da proposta apresentada. Então, temos que aguardar. Não temos que ser nem pessimistas e nem muito otimistas. Então, trabalhar com o pé no chão e deixar as coisas acontecerem. Beleza? Meus amigos, inclusive eu estou com outro nome para soltar para você. Eu sei que você vai ficar curioso para caramba, mas eu ainda não posso dizer, porque é justamente isso. Eu não tenho ainda as confirmações das partes envolvidas. Mas o que chegou para mim é que o negócio já andou bastante e que faltava pouca coisa para ser concretizado o negócio. Mas, em breve, a qualquer momento, vou trazer a confirmação disso tudo aqui para você. Beleza? Então, segura a sua ansiedade, meu amigo. Novela Marinho, parece que está tendo um fim. O jogador parece que vai aceitar a proposta lá do Fortaleza, que é dois anos de contrato, com o salário próximo aí do que ele ganha no Flamengo. Fortaleza que vai desembolsar aí, no final desses dois anos de contrato, uma fortuna, meu amigo, de quase 20 milhões de reais para ter o de Marinho. E é isso, podemos voltar a qualquer momento com mais informações do Vitória. E para você, um excelente final de semana, um bom sábado, um bom domingo. Nos vemos a qualquer momento, meu amigo. Estamos sempre juntos por aqui. Beleza? Um abração aí. Valeu!